não não eu por enquanto não tô comprando eu vou aguardar mais eu vou aguardar mais um tempo ainda eu acredito que ainda cai mais ainda sabe ele tem daqui tem um espaço ainda para para corrigir só que a gente sabe que se ganha de não se ganha dinheiro na alta né você se você ganha dinheiro na baixa que esse é achar que vai ganhar dinheiro quando tudo tivesse é estourando o all time high né então assim a gente tem que entender que você ganha dinheiro na baixa então assim eu vou aguardar mais um pouco eu acredito ainda que vai ter uma correção um pouco maior mas já já tenho já em mente separado qual nós vamos tá aí fazendo os aportes perfeito perfeito é para o negócio que não vai cair mais